Boa tarde pra você de casa, o Tarde Demais está começando ao vivo nesta terça-feira. Dia de colocar a cachola pra funcionar, digamos assim, no jogo mais tinhoso da semana. Mas veja bem, se é um jogo difícil, quer dizer que quando o convidado vence e leva o troféu, é porque mandou muito bem. Muito bem, minha gente, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a empresária, a influência. A gente estava falando de energia aí no programa da Mira. Se tem uma pessoa que tem uma energia boa é essa tal de Liliane Maioral. Lili, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores. Como é que você está? Eu estou ótima e ansiosa pra ganhar ou perder. Não, não fala isso, vamos falar que você vai ganhar. Mas pra quem não te conhece, o que você faz da vida? Ai, tanta coisa. Resume, resume. Vou resumir. Bom, no momento eu estou trabalhando como mentora. Sou mentora em capacitação profissional comercial. Legal. E também estou como terapeuta de reprocessamento emocional. Legal. Mas você também é atuante das redes sociais, não é? Sim. Olha, as redes sociais estão aparecendo na tela. Você é conhecida, você é famosa. Um pouquinho, né? Mas sabe que eu não sou de falar muito, né? Eu mando muitas mensagens, né? É mais isso. Agora, você se considera uma pessoa que manda bem em conhecimentos gerais? Não. O que está acontecendo no mundo, assim? Como é que é a sua memória? De zero a dez? Por favor, vê lá o que você vai falar. Não é possível. Não, mas olha a sorte, energia positiva, pode mudar isso. Eu acho que vai. Tem que mudar. Por exemplo, você tem algum problema em me dizer que ano você nasceu? De jeito nenhum. Por quê? Problema? É. Você lembra que ano você nasceu? Mais ou menos. Ah, essa é muito boa. Aproximadamente. Aproximadamente que ano foi? Em 1961. 1961. Muito. Quer dizer, muitas coisas que a gente pode apresentar aqui no programa de hoje, as datas podem chegar aí perto dos anos de 1960, né? Opa! Por que não? Lembrando que para você ganhar o troféu, você precisa fazer dez pontos. Dez pontos é a metade dos pontos gerais que nós temos aqui, que são vinte, né? Então, pelo menos dez pontos. Acertando a data exata de em cada uma das rodadas, você leva quatro pontos. Acertou a década, já fica com dois pontos. São cinco rodadas, tá bom? Tá. E das rodadas, na verdade, em uma das rodadas, vai aparecer uma moedinha aí no canto da tela. Isso quer dizer que a Lili vai ter a ajuda do Rafael, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tá bom? Depois de algumas outras. Nós vamos começar. Tá preparada? Tô. A moeda só aparece uma vez? Só aparece uma vez, Lili. E tomara que seja uma moeda que realmente te ajude a acertar. Então, você já começar fazendo quatro pontos na pergunta que tiver a moedinha. Você não dá uma dica? A gente pode ir trabalhando aqui. Vamos trabalhando juntos, tá bom? A sua missão é levar para casa hoje este troféu aqui, ó. Aqui, olha aquele aqui. Tem na um, tem na três, tem em todas as câmeras o troféu. Deixa ele pertinho de você, Lili, pra gente dar sorte. Isso, na um, na dois, na três. Aqui, aqui. Você mostra pra onde você quiser, Liliane. Tá aqui. Vamos lá? Vamos. Animada? Muito. Muito animada? Muito. Chacoalhe o pompom. Chacoalhe o pompom. Uh! Olha só que beleza. Nós vamos começar com um fato histórico que tem tudo a ver com moda e que tem tudo a ver com beleza. Põe aí. Considerada a maior modelo das últimas décadas, a gaúcha Gisele Bündchen já entrou pra lista da Forbes como a profissional deste segmento mais bem paga do mundo. Aliás, desde 2004, Gisele começou a ocupar o topo do ranking das maiores modelos de todos os tempos. Um dos pontos altos da sua carreira foi o desfile que Gisele fez durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, ao som de Garota de Ipanema. Mas o que o Tade Demais quer saber é em que ano nasceu Gisele Bündchen. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Hum! Que ano nasceu Gisele Bündchen. Conhece Gisele Bündchen, Lili? Sim. Acha ela bonita? Linda. Linda, né? Linda. Agora, me fala uma coisa. A gente precisa partir do princípio de quantos anos você acha que ela tem. Tá. Pra gente fazer a continha. Mas como apareceu a moedinha aí no canto da tela, apareceu a moedinha, você vai ter a ajuda do Rafael já na primeira pergunta. Do nosso especialista em generalidades. Você quer a ajuda dele? Quero. Quer? Quero. Muito bem. Rafael, ajude a nossa convidada de hoje, por favor. Boa tarde, então, Flávio, Liliane e pessoal de casa. Eu não sabia também em que ano a nossa querida Gisele Bündchen nasceu, mas fiz uma pesquisa rápida. E separei algumas dicas muito legais que eu tenho certeza que vão ajudar a nossa convidada. Vamos para a primeira dica, então. Em 1999, a Gisele se tornou uma Angel da Vitória Secrets. E ela começou a modelar com 14 anos. Então existe uma lógica aí nesse pensamento. Hum... Tá. Essa é uma das dicas. Mas tem mais? Tem mais. Vamos lá. Essa agora é um pouco média. Hã? Recentemente, aí no ano passado, a Gisele se separou de Tom Brady, que era o seu atual marido. Gostei do Brady. É, e eles ficaram casados durante 13 anos. Tá. Ué, mas aí também não dá pra fazer conta pra saber a idade dela. Ele ajudou você, Nili, ou não? Mais ou menos, né? Ah, mais pra menos que pra mais. Rafael, por favor. Última dica, então. Eu prometo que essa é muito boa. Vamos lá. Ela nasceu aí duas décadas antes do início do novo milênio. Ok. Essa dica foi boa. Essa eu gostei. Uhum. Essa já ajudou. Essa foi boa. Essa ajudou. Essa ajudou bastante. Obrigado, viu, Rafael? Tomara que tenha dado certo a sua ajuda. E aí, Nili? Em que ano nasceu a Gisele Bündchen? 1981. 1981. Faz sentido. Faz sentido. 1981. Ela deve estar com volta de uns 40 anos. E poucos, né? E pouquinhos. Muito bem. 1941. 81. 81. Nossa, 41 que eu tô esperando da Gisele Bündchen, né? 1981. Esse foi o palpite da Lili. E aí? Em que ano nasceu a Gisele Bündchen? 1980. Dois pontos pra você. Acertou a década. Mas eu devia ter tirado esse um, né? Pois é. Mas passou do lado. Já garantiu dois pontos na sua poupança. Agora a gente vai seguir com o programa, hein? É mais difícil, né? Agora tem mais uma pergunta. Eu acho que é mais fácil a próxima, hein? A segunda pergunta, nós vamos dar a beleza de Gisele Bündchen para recordar uma tragédia natural que atingiu o Japão. Olha só. Estas imagens impressionantes correram o mundo. Uma onda gigante devastou grande parte da costa japonesa, num dos piores desastres naturais do planeta. Várias pessoas registraram o momento exato em que a destruição começou. Até mesmo uma usina nuclear ficou danificada, causando medo de uma tragédia ainda maior. Mas o que o Tade Demais quer saber é em que ano ocorreu o tsunami no Japão. Essas imagens são fortes, né? Até hoje a gente se sente, assim, triste de ver aquilo, né? É bem chocante. Mas não faz tanto tempo assim, né? Até pela qualidade das imagens, a gente lembra que não faz tanto tempo assim. E aí? Em que ano aconteceu o tsunami no Japão, Lili? Volta de 2010, porém. 2010? 2010 é o palpite da Lili. Eu acho que você mudou bem. Porque, assim, também não foi ontem, né? Não foi há pouco tempo, assim, de três, quatro anos. Mas também não foi tanto tempo assim. 2010, né? Tá ali no meio do caminho. É, mais ou menos uma década que isso passou, né? Exatamente. Vamos ver se tá certo? Vamos. Em que ano ocorreu o tsunami, o grande tsunami no Japão? Põe a resposta. 2011! Mas eu acertei a década. Acertou a década. Mais uma vez você errou por um, Lili. O que tá acontecendo? É minha energia. Olha isso. Tá muito acima da média. Ela passa um. Você falou que você não era boa com datas, que você não lembrava nem o ano que você nasceu. Você é casada? Sou. O ano que você casou. Aí você complicou, né, Ben? Faz 42 anos. 42 anos? Foi em 1981. Tenho certeza? Tenho. Vou fazer a conta aqui, porque de cabeça também não sei fazer, hein? 1981. Nós estamos em que ano? 2023. 2023. Menos quantos anos de casada? 42. Menos 42. 1971. Olha aí. Quase a idade da Gisele. É? Por isso que eu lembro. Mais ou menos, né? Quando ela... Agora eu quero saber o seguinte. Você torce por algum time? Torço. Qual time você torce? O melhor de todos. Não me coloca numa situação difícil. Corinthians. Corintiana. Então eu acho que você vai acertar, porque a próxima pergunta é sobre uma nação que é o time de 30 milhões de brasileiros, aproximadamente. Vamos ver. Considerado uma nação, o Corinthians é um time que mexe com o coração dos torcedores. De acordo com o Datafolha, 15% dos brasileiros são corintianos, o que faz do time o segundo maior do Brasil em número de torcedores, atrás apenas do Flamengo. A história mais do que centenária do Corinthians começou com um grupo de operários do bairro Bom Retiro, em São Paulo. E o que o Tarde Demais quer saber é em que ano foi fundado o Corinthians. Hum, corintiana. Corintiana que diz que o Corinthians é o melhor de todos. Pelo menos o ano de fundação do tipo. Tem que saber, é claro. Mas ó, teve uma dica importante aí no meio da reportagem, não é? Uma história mais do que centenária. É, mais do que centenária. É, então tá bem mais atrás, né? Então você pega 2023, volta 100 e mais um pouco, né? Então 2023 com menos 100 vai dar 1923. Perfeito, ótimo. Aí com mais um pouquinho... Isso aí, seu raciocínio é bom. O que ano foi fundado em Corinthian? Ó, caiu uma porra. Não, mas seu raciocínio tá ótimo. 2023 menos 100 e 1923. Aí você tira uma quantidade aí a mais. Poxa vida, Lili. 1907? 1907? Seis, seis. E seis? É, melhor. Eu tô sempre uma a mais. Você tem certeza? 1906. Você tem certeza? Olha lá, olha o nosso chefe perguntando. Você tem certeza? Ou é um palpite, 100% palpite? 1910. 1910? Poxa, 1906, 1907 ou 1910? Fechou em 1910? Fechou em 1910. Eu tô preparada aqui, hein? 1910. Será? Tá escrito na coisa do Corinthians. Tá escrito na bandeira? Em algum lugar? Em que ano, bota na tela, em que ano foi fundado o Corinthians? 1910! Ela sentou na mosca, Brasil! Corinthians! 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 A partir de hoje, você é ainda mais corintiana. Eu sou! Mais corintiana. Mas não tem como ser. Não, mas tudo bem. Como assim? Você já tem oito pontos na terceira rodada. Falta só mais dois? Você tava escondendo o jogo. Você sentou aqui escondendo o jogo. Essa mulher é danada. Só mais dois, gente? Só precisa acertar uma década. Não precisa nem acertar mais na mosca. Tem mais duas pela frente. Meu coração, ó. Ah, pelo amor de Deus. Sentou aqui falando que não sabia nada de data e sabe tudo. Mas enfim, oito pontos. Você deve ao Corinthians, essa. A próxima pergunta, ela só precisa acertar a década. É sobre um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos. Quem é? Arriscão, humorista. Um dos maiores. Um dos maiores humoristas? Humorista, mano. O Didi? Didi, Didi ou Renata Aragão. É. Vamos ver se é sobre o Renata Aragão que a gente está falando na próxima data que vai aparecer nos Fatos Históricos. Põe aí. Ufa, perda. Quase perdi a aula, pessoal. Presente, presente. É impossível olhar para Ronald Golias e não dar uma boa gargalhada. O humorista nasceu em São Carlos, no final dos anos de 1920 e se tornou um dos maiores do Brasil. Ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, Golias viveu o seu principal personagem, o estudante nada aplicado pacífico. Isso aqui é o corpo humano. Corpo humano? Corpo humano. Então bateram num liquidificador. Golias morreu aos 76 anos, vítima de insuficiência múltipla dos órgãos. E o que a gente quer saber é em que ano Ronald Golias morreu. Exatamente. Você já entendeu o que ela falou, né? Não pode falar de novo, né? A pergunta... Ele nasceu, hein? Ele nasceu nos anos 20. Tá. A pergunta é em que ano Ronald Golias morreu. A gente tem pouco tempo. Pensa aí. O que é do número? 2000. 2000. 2000 redondo. É. Anos 2000. É. 2000. 2000. Anos 2000. Será? Se ela acertou a década, ela já leva o troféu para casa. Só precisa acertar a década. Se for 2000, qualquer coisa já valeu. Ai. Vamos ver em que ano Ronald Golias infelizmente nos deixou. Põe aí. 2005. Ela acertou a década. Errou o troféu para casa. Mas calma que não acabou. Você pode bater o recorde do programa ainda hoje, só que vai ser depois do intervalo. Tá bom? Aguenta aí que a gente volta rapidinho. E aí, eu tenho uma pergunta muito importante para você hoje, hein? 500 reais a mais na sua conta. Ajudaria você a ter um mês mais tranquilo? Pois é, é inacreditável. Mas a TECOL está surpreendendo mais uma vez com a nova promoção Indique para Ganhar. Eu vou te explicar como é simples participar dessa promoção. E preste bem atenção, porque para ganhar você não precisa ser cliente. Você conhece alguém que paga aluguel? Ou que sonha em ter a sua casa própria? Pois então, basta entrar no site IndiqueParaGanhar.com.br, preencher o formulário com alguns dados seus e do seu indicado. E se a pessoa que você indicou comprar uma casa ou um apartamento TECOL em Arasatuba ou Birigui, você recebe um PIX no valor de 500 reais. É isso mesmo, gente. 500 reais na sua conta. Se o seu indicado comprar um imóvel TECOL. E tem mais. Você pode ganhar mais de uma vez, porque são 500 reais por venda concretizada. Essa promoção é boa demais, minha gente. É surreal. As indicações podem ser feitas em setembro e outubro. Então, não perca tempo e corra para o site. O regulamento completo você também encontra no site. Mas qual é o site, Flávio? Claro, é o www.indiqueparaganhar.com.br. Simples. TECOL. Há 28 anos construindo sonho. O troféu já é dela. Ela já está com essa cara de... Não estou sabendo de nada. O troféu já é dela. Ela já fez 10 pontos. Agora você corre atrás do recorde. 14 pontos que ninguém nunca fez nos fatos históricos. Para isso, Lili, você precisa acertar a data exata do próximo fato histórico. Olha só. Localizada na Serra Gaúcha, na região das Hortências, a cidade de Gramado é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Recebendo visitantes de todas as partes do mundo, principalmente nos meses de inverno e no Natal. A cidade de 36 mil habitantes e 68 anos de fundação é sede do maior festival de cinema do país, onde o troféu é conhecido como o Kikito. E o Fatos Históricos quer saber em que ano aconteceu o primeiro festival de cinema de Gramado. 1973. Eu acho que você foi esperta. Você pegou a falha do GC. Não vale, não é esperteza aqui? Não, vale completamente. O problema é nosso. É esperteza? Gente, ela é esperta. Ela enxerga bem. Não podia ter dado mal em cima dela. Dá licença? Dá licença? E apareceu a resposta com a nota aí. 1973. Galê! Ninguém vai empugnar isso, hein? Ela é dona do recorde. 1973. Não importa que a falha foi nossa. Eu sou esperta aqui. Parabéns. Muito bom. Pega esse troféu pra você, Lili. Muito obrigado. Não, eu quero que você me entregue. Ah, por favor. Por favor. Este troféu era nosso. Agora eu passo pra ela. Ah, que lindo. Lili Maral. Lili, muito obrigado, Lili, por você participar do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Beijos. Olha só. Ai, maravilhoso. Eu acho que pra quem sentou aqui falando que você não sabia nada de datas, você mandou muito bem. Você escondeu o jogo. Tirando essa última, que foi lambuja nossa. É, pois é. Não, mas eu acredito que foi a energia mesmo de vocês. Que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado. Obrigado mesmo, Lili. Obrigado vocês. Adorei, viu? Pode convidar mais vezes que eu volto. Boa. E pode deixar que a gente convida. Vamos desafiar aí. Vamos desafiar. Mais jogos. E ó, pra falar nisso, amanhã tem a grande final do Stop. Amanhã sai um troféu de qualquer jeito na grande final do Stop. Não perca que a gente vai esperar você 1h10 da tarde aqui na telinha do SBT. Tá bom? Obrigado pela audiência, pelo carinho e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho